Não, eu não posso lembrar que te abri Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida comprida, estrada alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo, caminhando sem saber Onde chegamos Quem sabe na volta A cita-se cotri Não me zbulga Amém. Amém. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontrem no mesmo lugar. Amém.